A Maurício, já que você falou em produtor, a palavra leite veio na minha cabeça e eu sei que você sabe muito sobre isso. Mas eu queria começar essa conversa pela CPI dos incentivos. No começo do primeiro governo Caiado, aconteceu essa CPI e lá, entre as empresas que recebiam incentivos, tinham lá empresas que lidam com leite. E a gente sabe, assim, eu sei muito pouco sobre isso, não entendo absolutamente nada da pecuária leiteira, por exemplo. Conheço a importância dela, mas não tenho conhecimento sobre isso. Mas assim, eu queria que você falasse um pouco sobre quem recebia esses incentivos e por que o pequeno produtor vive e vivia na agonia que era. com produção de leite. Porque o cara que produz leite, assim, o pequeno produtor, ele passa um perrengue do capeta, né? Eu queria que você falasse mais sobre isso. Aí vamos voltar de novo no meu irmão, Humberto Aydá, que foi quem presidiu essa CPI. E presidiu muito bem. Humberto levantou que só o laticínio Piracanjuba, o leite Piracanjuba, recebeu de incentivo do Estado mais de 800 milhões de reais. Resumindo, eles pagavam menos de 1% de ICMS. Enquanto empresas pequenas aí pagam 17 ou até mais, eles pagavam menos de 1%, porque recebiam de volta incentivo. E não devolviam esses incentivos ao produtor, em benefícios ao produtor. Então, é vergonhoso. Agora, nós entramos com um projeto de lei, aonde empresas, laticínios, supermercados e outros que compram leite importado, vão perder esses incentivos do Pro Goiás, do Fomento, do Produzir. E isso está gerando uma grande polêmica, principalmente dentro da turma aí da FIEG, das indústrias de Goiás. Nós já tivemos reuniões com o governador, com representantes de laticínios, que estão preocupados com a perda desse incentivo. Mas eles recebem esses incentivos para investir em Goiás, para comprar produto e matéria-prima em Goiás. Por isso eles recebem esses incentivos. Não justifica receberem incentivos e comprarem leite importado arrebentando com o produtor goiano. E isso vem acontecendo no Brasil inteiro. Então, esse projeto de lei de retirada de incentivos, nosso, inclusive agora, eu tinha hoje uma reunião na Secretaria da Fazenda, agora, da Economia, para tratar sobre esse projeto. Até foi cancelado, porque o secretário de Agricultura não vai poder participar. E eu fiz questão da presença do secretário de Agricultura. Eu acho que ficou mudado para terça-feira essa reunião. Então, eu fui tirador de leite até meus 20 anos de idade. Peãozinho de roça. Com muito orgulho. E aonde eu vou, eu gosto de falar. Fui peão de roça, tirador de leite. A minha carteira era assinada como vaqueiro. Aí depois eu evoluí, viu, Léo? Aí eu fiz um curso de inseminação, aí eu virei inseminador. Mas até meus 20 anos de idade. De vaqueiro, tirador de leite... Para inseminador. Aí eu já tinha uma formação. Quase doutor. É, eu já era quase doutor, entendeu? Lá na roça. E aí, eu tirava leite. Eu levantava duas horas da manhã para tirar leite. Debaixo de chuva, no frio. Porque nós éramos quatro tirador de leite... Não tem dia, né? Não, para tirar 1.200 litros de leite. Então, nós começávamos... Quanto mais cedo a gente começava a tirar o leite, o curral não era coberto. Quanto mais cedo a gente começava a tirar, menos sol na cacunda a gente tomava. Então, quando o dia amanhecia... Já estava quase... Nós já estava quase terminando de tirar o leite. E ali já lavava o curral, já arrumava. Então, tinha dia que eu ia numa festa, tipo, um sábado, eu ia passear na cidade. Que eu, né? A gente gosta. Moleque de... Já voltava da festa... Já voltava, já trocava a roupa e passava direto para o curral. Ia tirar leite. E quantas vezes eu, debaixo de chuva, escorado na vaca... E quem mexeu com tirar leite, sabe como é que é assim. Eu escorado debaixo de chuva, ali chovendo, aquele chuvisquinho. Eu escorava a cabeça na barriga da vaca, tirando leite ali. E a água caindo e pingando, escorrendo, pingando no balde. Quantas e quantas vezes... Vai entender isso quem é tirador de leite, na minha época. Porque hoje, né? Eu vou falar isso aqui, quem vai falar? Nossa, que nojinho! Deixa eu te falar. Quantas e quantas vezes... Minha mão inchada de tirar leite... E isso é... Nós da roça fazemos isso. A vaca ir urinar ali... Lavava a mão na urina. Eu punha a mão na urina dela para aliviar a dor. Porque é quente e salgado. É como se fosse uma salmoura. Então, quantas vezes eu fiz isso? Então, eu me lembro desse sofrimento como tirador de leite. E eu falei assim... Eu nunca mais mexo com esse trem. Quando eu saí, que eu consegui comprar uma lojinha de fita, cassete, disco de vinil, uma discotequinha, uma portinha. Então, peraí. De tirador de leite, você foi a quase doutor, que era inseminador. Inseminador. E aí você virou empresário. Aí eu juntei um dinheirinho e comprei uma discoteca. Que vendia ali fita cassete e disco de vinil. Comprei uma lojinha e aí nessa loja eu fui trabalhando. E tudo tirado do meu braço. Ninguém nunca me deu nada nessa vida, não. Meu pai me deu educação e comida. O resto, quem trabalhou e quem conquistou, fui eu. E educação. Uma educação bem dada. Então, e aí quando eu consegui a minha independência, que eu consegui comprar um pedacinho de terra, eu fui tirar leite. De novo. De novo. Aí eu descobri que quando eu era peão... Era melhor. Eu ganhava mais dinheiro do que como patrão tirando leite. Com certeza. Então, a realidade do produtor hoje é essa. O produtor hoje está pagando para trabalhar. O cara para se produzir leite hoje... Hoje, antigamente, ele tem que ter uma infraestrutura. Ele tem que ter uma terra, que é caro. Ele tem que ter um galpão, que é caro. Hoje, para se produzir leite, não é igual antigamente, que o cara ia lá e tirava na mão. Se você falar para um cara que vai trabalhar na roça, tirar leite na mão, ele manda para você a puta que pariu. Na hora. É. Então, na ordenha, ele já não quer. Então, tem que ter uma estrutura. Ordenha, resfriador. Hoje, não pode mais vender leite de latão. Tem que ter um tanquinho. Então, é toda uma estrutura. O gado, que é muito caro. Uma vaca de leite boa. Hoje, é 10 mil reais. 9 mil, 8 mil reais uma vaca de leite. Então, tem toda a estrutura. Para o cara vender um litro de leite lá no curral, Léo, a 1,50, a 1,60, a 1,70. Que é o que está ganhando o pequeno produtor. Então, o produtor de leite hoje está pagando para produzir leite. Por quê? Porque não recebe incentivo do governo. Não existe uma política pública para isso. Para o leite. Como tem para a soja, para o milho, para o café. Para tudo. Para o leite não tem. E é o produto que mais gera renda e emprego nesse país. E o governo ainda não se atentou à razão social do produto leite. A maioria das pequenas propriedades... Eu não sou rico. Eu tenho uma propriedade de seis alqueires. Tem dia que nem que chegou lá na sua fazenda. Fazendo um capeta. Se o cara entrar na minha fazenda... Correndo. Na minha porteira correndo, ele já sai na seca do diviso. Ele já trupica na seca da divisa. A minha propriedade é seis alqueires. O que é que dá para se produzir em uma propriedade de seis alqueires? Leite ou horta. Não dá. Não dá para você viver de soja. É leite ou horta. Prantar uma mandioca, plantar um trem. Mas 99% das pequenas propriedades sobrevivem quase exclusivamente do leite. E essas pessoas estão parando de produzir. E parando de produzir leite. Vão sobreviver de quê? Vão para a cidade. Vão arrendar aquele pedacinho de terra. E vão para a cidade. Fazer o quê? Gerar mais desemprego? E é isso que está acontecendo nesse país. Milhares e milhares de produtores. Eu tenho vários... Eu produzia leite. Parei. Quando eu comecei a tirar 700 litros de leite, era um sonho. Puta que pariu. O cara que eu tirava leite, que eu trabalhava na fazenda dele, ele tirava 1.200 litros de leite. Era na época, 30 anos atrás... Era o grande fazendeiro. Era um grande fazendeiro. Quando eu consegui tirar na minha propriedade 700 litros de leite, minha propriedade, eu não adquiri de política, não. Eu tenho a minha propriedade há 21 anos. Da época da discotequinha que eu tinha, vendendo fita, vendendo fitinha e vendendo disco de vinil. Eu comprei um pedaço de terra. E até a propriedade que eu tenho até hoje. Quando eu comecei a tirar 700 litros de leite, eu falei, estou rico. Eu fiquei, foi mais pobre. Porque eu estava pagando para produzir leite. E não mudou nada. Não muda a realidade do produtor de leite. Cada ano que passa, o produtor de leite, ele acredita. Nós acreditamos. O produtor de leite, o leite está ruim hoje. 1,50, 1,70, 2, 2 e pouquinho, para quem tira muito. E aí, de repente, o leite sobe. Aumenta 50 centavos. O cara vai à loucura. O cara vai lá, investe, compra vaca de 10, de 15 mil conto. Nossa, agora eu vou ganhar. Aí cai um real. Todo ano, todo ano não. Porque já tem uns 3 anos que não tem alta. Só tem ferro. Só entra, não sai nada no produtor. E aí, a gente acredita. Eu fui esses dias naquela fazenda Jabuticabal, Hidrolândia. E o dono da fazenda lá, até agora faleceu. O patriarca da família. Eu tive a honra de conhecê-lo. Que o filho dele me levou lá para conhecer ele. E quando a gente chegou na sede, aquele tanto de Jabuticaba, chupei. Aí o cara falou, não, eu quero te levar lá na sede para você conhecer meu pai. O patriarca. Eu gosto. Eu gosto de sentar com gente de idade. Eu gosto. Eu acho bom. Eu prefiro conversar com um senhor de 80 anos de idade um dia inteiro do que conversar 10 minutos com um playboy de tatuagem. Na cacunda e de brinco na orelha. E aí, eu fui lá conhecer ele. E uma estrutura na sede de leite. E aí eu perguntei, mas vocês mexeram com leite que mexia, deputado? Nós tiramos leite aqui muitos anos. A nossa principal função aqui era leite. Chegamos a tirar 2 mil, 3 mil litros de leite. E parou, tem quanto? Não, tem muito tempo que nós paramos. E parou por quê? Deputado, eu parei quando eu descobri que tem dois tipos de tirador de leite. Isso ele me disse, ele falando. Eu parei porque eu descobri que tem dois tipos de tirador de leite. Eu perguntei para ele, eu não conheço esses dois tipos de tirador de leite. Ele falou, não, é o pequenininho, que é o bobinho. E o grande, que é o bobão. E aí eu vi que eu era o bobão. Porque depois que eu parei de tirar... Então, assim, não é desanimando, mas é abrindo os olhos das nossas autoridades. Porque vai faltar o produto na prateleira. É, e o dia que faltar... Aí, aí, aí o consumidor vai ver realmente um preço. Porque aí vai ter leite na prateleira de 10, de 12, de 15. Porque ele acha barato uma cerveja de 10, long neck. Uma Heineken de long neck de 10 conto. No cabaré é 15, 20. E ninguém reclama. A última vez que eu fui era 25. Aí... Pois é. Pois é, e ninguém reclama. E ninguém reclama. Agora, no cabaré, se você oferecer um litro de leite por R$1,00, você tá maluco? Tá louco? Você quer me matar? Deixa eu falar. Eu fui na praia. Tem um vídeo meu que roda na internet. Eu fui na praia. Foi eu, meu irmão, meu Gê, na época. E aí, nós foi fazer um vídeo lá. Meu irmão falou, não, vem cá pra vocês verem. Vem cá pra vocês verem. O que que tem nessa casa de zopor aqui? Tá vendo? Isso aqui é cerveja. Nossa. Olha o que... Leite. Eu fui pra pra praia e eu levei leite. Leite. Nossa. Porque eu não bebo. E eu sou um apaixonado por leite. Eu bebo três, quatro litros de leite na roça. Quando eu tô na roça leite gelado, no lugar de água eu bebo leite. E aí ficaram pegando o seu pé por causa disso. Então, assim, além de eu ser um apaixonado, eu sou um consumidor nato do produto. Entendi. E eu sei o quanto o leite é sadio. E tem filho da rapariga aí que fala que o leite faz mal. Até eu falei esse dia numa entrevista, eu falei, ele deve ter mamado o pai dele, né? Deve ter mamado o saco do pai. Não foi no peito da mãe que ele mamou pra falar que o leite faz mal. Porque se ele tá vivo é hoje porque é o produto que... Então... Ai, ai. O produtor é sacrificado, é judiado e muito judiado. E eu não vejo uma luz no fim do túnel pro produtor de leite. Amor, e você falou desse projeto que você vai discutir agora na Secretaria da Economia, falando sobre incentivo e tal. Você espera que se você conseguir o que você tá imaginando, isso vá melhorar a vida desse produtor? Se for um projeto que se expandir pra todo o país e a CNA já tá copiando esse projeto e repassando pra todas as assembleias pra fazer o mesmo, ele vai coibir de se importar leite. Porque com esse governo que aí está, aumentou em quatro vezes a importação de leite. E é uma competição, Leal. Desleal. Entendi. Ela é desleal. Porque lá em outros países, o produtor tem incentivo. Se eu não me engano, a Argentina, não sei... O produtor recebe por vaca. Ele tem um incentivo de não sei quanto... Por vaca. Por vaca. Pra se produzir leite. O que incentivo que nós temos aqui? Aí eles pegam esse leite, que na maioria das vezes é um leite vencido na prateleira. Aí transformam o leite em pó e mandam pra cá. A um preço bem mais acessível. E aí, eu vou dar exemplo. Tem laticínio em Piracanjuba, que só ele importou dois milhões de litros de leite. E é um dos maiores do país. Então, o próprio laticínio tá abrindo uma concorrência desleal com quem fornece pra ele matéria-prima. Ele tá ajudando a quebrar quem fornece matéria-prima pra ele. É, e a gente sabe que quando você... Se você des... Digamos assim, se você desmontar a produção leiteira no Brasil, é um negócio muito, muito, muito sério. O Brasil abastece o mundo em alimento. Pois é. E nós somos autossuficientes na produção de leite. Ah, mas não... Eu fui numa reunião com a turma de laticínia e com o governo. Ah, mas nós temos que... Nós tá importando porque não tem leite suficiente. Ah, não tem o capeta. Chega no produtor e fala assim, ó, nós vamos aumentar o seu produto. Se o produtor não... Tá faltando quanto? 10% é a falta? Então tá. É só o laticínio falar assim, ó, nós vamos aumentar o preço do seu produto. E eu te garanto que em 20 dias nós aumentamos a produção em 10%. Porque é fácil. Se eu tô tirando 200 litros de leite e o laticínio chegar e falar assim, ó, nós vamos aumentar o seu leite, mas nós precisava que você aumentasse. Eu aumento. Porque se eu aumentar a ração do meu gado, eu aumento o meu leite. Só que como o leite tá baixo, não compensa você meter ração no gado pra aumentar, porque vai vender a preço de banana. Ou seja, de qualquer maneira, se o cara corre, o bicho pega, se ele ficar, o bicho come. Então, dá pra se aumentar, mas eles querem importar porque ele ganha um dinheiro. Eles pegam esse leite em pó, que é proibido reidratar ele, e reidratam e vendem como leite de caixinha. Ah, não faz isso, é o crime. Não faz o capeta, isso tudo faz. Eu falei numa reunião, todo mundo sabe o que vocês fazem. Uai, e como que a gente vai cercar? O cara traz o leite em pó, leva pra dentro da indústria, reidrata, ele põe na caixinha aí. Você vai beber ele, você sabe que ele era leite em pó, que veio de um país que você não sabe nem como foi produzido esse leite. Porque esses fi de rapariga, todo dia faz uma normativa diferente pra ferrar com o produtor. Pra que nós tenhamos mais qualidade. Beleza, até aí, excelente. Porque nós vamos levar uma qualidade melhor à mesa do consumidor. Mas, pera lá, nós somos obrigados a ter uma qualidade boa, e eles vão lá e buscam leite importado fora, e não sabem a qualidade desse produto que vem em saco, dentro de navio, dentro de contêiner. Chega aqui, é transformado, reidratado. Amauri, a gente ouve todo santo dia, né, falar sobre, por exemplo, a bancada do agronegócio, no congresso, do poder do agronegócio. A pecuária leiteira não faz parte do agronegócio? Isso. Como eu te disse, é quem mais gera emprego nesse país. É a pecuária leiteira. Deixa eu te falar. Indústria de ração, fábrica de ração, fábrica de tanquinho, fábrica de ordenha. Tudo gira em torno do produto leite. Então, deveria ser o mais representado lá. E outra coisa, volto a dizer, a razão social do produto leite. Porque é esse produto que segura milhares e milhares, milhões de famílias, não é nem milhares, há milhões de famílias na sua pequena propriedade. É a base de sustento dessas pequenas famílias. Então, sim, o governo, a bancada, tinha que ter uma preocupação com o produto leite. Mas não tem. Não tem, porque nós fomos numa reunião agora em Brasília pra cobrar o fechamento dessa Mercosul aí, que eles falam que não pode, porque é a Mercosul que não pode fechar. Ah, mas puta que pariu. A Argentina não quer comprar nosso açúcar. Por quê? Porque vai prejudicar o produtor argentino. O que é que eles fizeram? Não. Nós vamos... Tem uma cláusula lá na Mercosul que eles podem taxar. O que é que eles fizeram? Taxaram açúcar brasileira. 20%. Ou seja, ela fica mais cara, aí ninguém compra. É inviável se importar ela pra lá. Entendi. Por que é que não podem fazer isso com produto leite? Por que esse governo? Por que que esse governo tá preocupado e mandou aí um bi pra ajudar o produtor de leite argentino? O produtor de leite brasileiro tá fudido e ele tá preocupado em ajudar o produtor de leite argentino? Primeiramente o que tem que se preocupar é com o Brasil, é com o produtor brasileiro. Pera lá. Tá resolvido o nosso problema aqui? Tá tranquilo? Produtor de leite que tá bem? Então tá, então vamos tentar ajudar o produtor lá também, porque o Brasil tá sobrando dinheiro. Tá sobrando dinheiro pra tudo. Menos? Menos pra se ajudar o produtor, menos pra se... Porque se retirou dinheiro da saúde, se retirou dinheiro da educação, cortou tudo. Só não falta dinheiro pra comprar deputado e pra mandar dinheiro pra país comunista. Aí não falta dinheiro nesse país. Chubemas! Chubemas!